Passaremos aos estudos ligados ao meio ambiente nesse momento. Para podermos entender melhor como funciona a lógica ambiental no mundo, será importante passarmos por algumas análises. É claro que essas análises serão focadas nos temas mais abordados no Enem. Não há dúvida de que um dos temas mais abordados no Enem é o meio ambiente. Só que dentro do meio ambiente, com certeza, a questão do lixo, da reciclagem, da coleta seletiva, a questão ligada ao desenvolvimento do histórico ambiental, desenvolvimento sustentável, protocolo de Kyoto, assim como a análise das energias alternativas que preservam o meio ambiente, são, sem dúvida, os temas mais abordados. Serão exatamente esses temas que nós abordaremos agora. Iniciaremos com as conferências, com o processo político, passaremos para a questão do lixo, da coleta seletiva, da reciclagem e fecharemos o estudo com as energias alternativas. Bom, iniciaremos os estudos a partir da análise de evolução histórica do meio ambiente. O primeiro momento importante da história do meio ambiente vem na década de 70, em 1972, com a Conferência de Estocolmo. Essa conferência foi marcada pelo fato de se iniciar naquele processo já a preocupação ambiental. O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é importante, pois gera um momento inicial de pesquisas, de estudos sobre o impacto do homem no meio ambiente. Na década de 60 e 70, esse programa vai gerar um desenvolvimento mais expressivo das questões ambientais, sobretudo, claro, após 72, na Conferência de Estocolmo, e todo o acerto e planejamento para que ocorresse uma preocupação maior no nível global com as questões ambientais. Mas foi apenas uma conferência que, infelizmente, não atingiu todos os fins que almejava. Sobretudo, após 1987, é que o meio ambiente adquire uma nova abordagem, um novo foco. O ano de 1987 foi importante, pois foi marcado pelo relatório Brundtland, um relatório intitulado Nosso Futuro Comum, um relatório que trouxe um conceito talvez o mais importante na questão do meio ambiente, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Até então, predominava a ideia de desenvolvimento zero, de que as nações teriam que parar com o seu desenvolvimento para gerar uma redução de impactos ambientais. Sabemos que uma proposta dessa é inviável, pois as nações dificilmente interromperiam o seu processo de desenvolvimento pela questão ambiental. O que acontece é, após 87, um novo horizonte se abriu. O horizonte que baseia o desenvolvimento econômico atrelado às causas ambientais. As causas ambientais permitem também o desenvolvimento econômico. Basta que essas causas ambientais sejam inseridas de forma sustentável. Ou seja, o desenvolvimento econômico sustentável é aquele desenvolvimento econômico caracterizado por uma evolução no processo econômico, mas com preocupações ambientais. Não há problema de expansão da atividade industrial, desde que haja devido cuidado com a colocação de filtros, com a utilização de materiais que sejam biodegradáveis, ou que tenha um processo possível de reciclagem, de coleta seletiva para que tenha o fim adequado. Então, na verdade, o conceito de desenvolvimento sustentável é fundamental para o processo de manutenção do meio ambiente de uma forma viável para que as gerações futuras possam aproveitá-lo. Tem uma frase extremamente importante em relação ao meio ambiente. Somente após pescar o último peixe, derrubar a última árvore e poluir o último rio, que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro. Essa frase é muito comum nas conferências de meio ambiente da ONU. Após 87, esse conceito de desenvolvimento sustentável vai emprenhar todas as áreas do saber, desde as áreas propriamente ambientais, como as áreas de engenharia, com projetos que se preocupam com o desenvolvimento sustentável, como as áreas ligadas às leis, com leis que se preocupam com o desenvolvimento sustentável. Todas as áreas passam a abordar, de alguma forma, a questão da sustentabilidade. A partir do conceito de desenvolvimento sustentável, foram realizadas algumas conferências. Em 1992, foi realizada uma conferência importante, chamada Eco 92. Essa conferência é importante, pois foi realizada no Rio de Janeiro. A Cimeira dos Presidentes, aqui no Rio de Janeiro. Quais são os resultados importantes dela? O principal resultado da Eco 92 foi o estabelecimento da Agenda 21. O que é a Agenda? A Agenda é um local no qual você assinava os seus compromissos. A Agenda 21 seriam os compromissos, os compromissos da sociedade com o meio ambiente, os compromissos econômicos de preservação das espécies de fauna, de flora de biodiversidade, para o século XXI. Por isso a Agenda 21, os compromissos ambientais para o século XXI. Esse documento é o mais importante. Ele repercutiu em outros documentos de extrema relevância. 92, portanto, foi um ano importante, um marco, um início no processo ambiental de preservação, de forma mais intensa, de forma mais clara. Assim, a Agenda 21 gerou um comprometimento, uma série de compromissos. Essa Agenda 21, ela, dentre outros fatores, possibilitou em 97, na conferência em Kyoto, no Japão, a assinatura do famoso, infelizmente, já quase vencido, o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto foi criado em 97 com uma perspectiva positiva, uma perspectiva de melhoria das condições ambientais, comprometimentos, possibilidade de pagamento de multas para quem não cumprisse. O Protocolo de Kyoto desejava seriamente reduzir a emissão de gases de estufa para amenizar o problema de efeito de estufa global. Infelizmente, esse Protocolo de Kyoto, que tinha uma projeção para 2012, parece que não vai dar certo. Até hoje, até o ano de 2011, esse Protocolo de Kyoto tem se manifestado de forma pouco, pouco produtiva em referência às metas estabelecidas no princípio. Não que não tenha ocorrido nenhum avanço, mas esse avanço ainda não gerou o impacto necessário. Um Protocolo que gerou impacto previsto, ou melhor, que tem gerado pelo menos mais impactos, é o Protocolo de Montreal de 87. Esse Protocolo de Montreal de 87 previa a redução na utilização de emissores ligados à camada de ozônio. Previa a redução na utilização de clorofluorocarbonetos, brometos, que deterioram a camada de ozônio. O Protocolo de Montreal apresentou resultados mais expressivos do que o Protocolo de Kyoto, mas também não resolveu a questão da camada de ozônio, embora tenha apresentado algumas melhoras ao longo dos últimos anos.